O projeto, apresentado pelo deputado Valdir Barranco, tem o objetivo de prevenir o câncer de pele nos trabalhadores rurais. Principalmente num estado como o nosso, que é um estado de grande incidência solar. E o projeto trata especificamente, que se crie no estado de Mato Grosso, campanhas para os trabalhadores rurais com relação à conscientização em função dos raios que provocam o câncer de pele. O câncer de pele não melanoma, que é uma versão menos agressiva da doença, é o tipo de câncer mais comum no Brasil. Cerca de 30% dos tumores malignos detectados no país são desse tipo de câncer. E em Mato Grosso não é diferente. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, no ano passado, dos cerca de 8.300 novos casos da doença detectados no estado, uma média de 2.700, o que dá mais ou menos 33%, foram de câncer de pele. E o sol, que é tão importante para a lavoura, é também o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença. O câncer de pele é causado justamente pelo acúmulo de ultravioleta na pele. Então essa população, depois dos 30, 40 anos, vão ter uma chance muito maior de adquirir um câncer de pele. A médica destaca que quando não dá para evitar o sol, como é o caso do trabalhador do campo, o uso do protetor solar é fundamental. O protetor solar tem que ser um hábito adquirido desde a infância. O correto seria a gente, ao sair na rua, aplicar o protetor a cada 3, 4 horas. O trabalhador rural, mais ainda. Então a cada 2, 3 horas de exposição, ele tinha que estar aplicando nas áreas que não estão protegidas por roupa. De acordo com a dermatologista, no estado de São Paulo, o protetor solar é distribuído gratuitamente na rede pública. Esse é também um dos objetivos da proposta que cria a política estadual de proteção à saúde do trabalhador. Entre as diretrizes do projeto estão a realização de campanhas de esclarecimento sobre o uso do protetor, estímulo para a realização de exames especializados, realização de convênios com universidades, instituições, sindicatos, ONGs e entidades médicas. O objetivo do projeto é investir em prevenção. A gente trabalha, inclusive na universidade, com medicina de família, com atenção primária. E a gente sabe que prevenir, fazer promoção de saúde ou prevenção de saúde é infinitamente mais barato do que esse paciente chegar na ponta, ser submetido a uma cirurgia grande, às vezes com internação. Se o câncer tiver dado alguma metástase, o paciente vai para uma quimioterapia, para uma radioterapia, que é muito mais caro do que fazer a prevenção. Então é melhor prevenir com campanhas e com o protetor solar, com a conscientização, do que deixar agravar e chegar ao câncer, que aí é muito mais caro para tratar e muitas vezes acaba também, infelizmente, não tendo cura. O projeto é importante para conscientizar, mas é mais importante ainda para alertar o governo de que tem que fazer alguma coisa sob risco de ter que gastar muito mais depois e às vezes não conseguir salvar as vidas.